A chama da tarde reza, direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta, num canto colado no chão As sombras mexem, pedidos e prece viram cera quente Pedidos e prece viram cera quente A fé no sufoco da vela, abençoada no dia dormido O fogo já não existe, ele saiu do abrigo São quase nada, a molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo morre, é, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Virando um chá de balão ao som de funk E apertada a tua vida A cera foi tarrada, não se admite A cera foi tarrada, não se admite Dá no céu, não espere, tira apenas me A cera foi tarrada, não se admite Dá no céu, balão, depois já não espere, tira apenas me Depois da peça, o peito amassado É hora do serol, é hora do traçado Quem não cobre, fica no samba atravessado Sobe balão no céu rezado Depois da peça, o peito amassado É hora do serol, é hora do traçado Quem não cobre, fica no samba atravessado Sobe balão no samba, céu rezado A chama na vela de reza Direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta Num canto colada no chão, as sombras mexem Viram, será quente? Viram, será? A paz no sufoco da vela Abençoada no dia do livro O fogo que não existe, eles saíram do abrigo São quase na São quase nada A moleca da cor e cor Ninguém tá triste A moleca da cor e ninguém tá triste A moleca da cor e ninguém tá triste